E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje, galera, é o seguinte, tá? Eu estou montando um modpack novo, tá? Pra criar aí uma série nova de Minecraft, é claro. E eu estou atualizando todos os mods, né? É pra um 7 e 10, mas eu tô pegando todos os mods mais atualizados e tal. E um dos mods que eu peguei, que lançaram a atualização recentemente, foi o Minecraft Comes Alive, né? Então, e tava tudo em inglês, galera. Tava tudo em inglês. Aí eu pensei, caramba, e agora? Como é que vai ser pra interagir com os bonequinhos e tal? Se tava tudo em inglês. Aí eu procurei na internet. Procurei muito mesmo, assim. Encontrei algumas pessoas que fizeram a tradução para esse mod, mas eram muito antigos as traduções, né? Eram pra versões anteriores. E aí eu abri os arquivos e tal, e não estavam batendo muito bem com a versão nova. Tinha novas strings na versão nova. Então, o que eu tive que fazer? Pensei, bom, eu vou traduzir. Eu fui lá, abri o arquivo todinho e traduzi tudinho. E agora? Estou querendo disponibilizar para que vocês possam também jogar em português, tá? E aí, em breve, a gente vai ter a série nova aí. E já fica aí de spoiler que vai ter o Comes Alive nesse modpack aí, tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Então, bora lá ver como é que ficou, galera. Olha aqui. Esse daqui é o arquivo com toda a tradução do mod. São mil quinhentas e trinta e quatro linhas. Passei o domingo todinho traduzindo isso aqui. Ainda hoje de manhã tinha um pouquinho pra terminar. Terminei hoje de manhã e tal. E agora testei tudo certinho. Agora estou mostrando pra vocês como é que ficou, galera. Vamos criar um mundo novo aqui. Rapidinho. Vamos dar o nome de MCA. MCA Teste. Vamos dar... Cheatizão. É que eu gosto de colocar baú bônus. Vamos criar um mundo novo. Aguardar criar aí, rapidinho. Muito bem, galera. Então, tá aqui criado o novo mundo. Parou de lagar. Parou de lagar. Então, pra quem não sabe, o Minecraft Comes Alive teve uma grande mudança de interface, tá? Antigamente você entrava e ele aparecia uma tela pra você escolher algumas coisas. Se você era homem ou mulher, qual a sua preferência e tal e tal. Agora não é mais assim, galera. Agora você entra e já recebe essa bola de cristal aqui. E com essa bola de cristal é que você vai configurar tudo no seu jogo aí, do Comes Alive, né? Então, você vai clicar com o direito. Passa de mágica, você tá dentro de uma sala com essa mesa de encantamentos e você clica nessa mesa de encantamentos e você escolhe se você é homem ou mulher. Vamos lá. Mele. O que eu prefiro? Homem, ambos ou mulher. Então, vamos lá. Homem. Aí você escolhe o nomezinho que você quer dar pro seu personagem e continua. Agora você tem que escolher se você tem uma família, se você vai viver sozinho, se você vai viver numa vila ou nenhuma dessas alternativas anteriores aqui, tá? Eu vou escolher, deixa eu ver, que eu quero uma família. Já vou chegar chegando com uma família. Então, aqui tá dizendo um aviso aqui, porque como com essa opção ele vai gerar uma casa, tá? Onde você começou aqui. Então, pode atrapalhar se tiver alguma outra estrutura já construída. Então, pode quebrar alguma coisa. Então, ele tá dando esse aviso pra você ter cuidado ao escolher essas opções. Então, em cada uma daquelas opções, você também iria gerar uma estrutura, uma casa ou uma vila, dependendo do que você escolha, tá? Então, vamos continuar, ok? Ok. Você já nasce aqui dentro de uma casa, uma casa bem bonitinha até, por sinal. Ops. O que é esse cara? Nico, o armeiro. Ele é careca e usa barba. Oi, oi, tudo bem? E eu sou casada com ele. Aqui tá dizendo, ó, casado com você. Tá vendo? Já tá tudo em português aqui, bonitinho, tá? Então, a gente vai interagindo, ó. Algumas traduções ficaram, passaram aqui do tamanho, porque como em inglês a palavra deve ser menor. Então, ficou assim, meio que estourado aqui. Mas, deu pra entender direitinho como conversar com ele lá, tá vendo? Hoje vi uma aranha. Era enorme. Por isso, fugi. Dricka Gamer... Nico, o armeiro. Eu não tenho um ponto de origem. Tá? Ele não tem um ponto de origem. No caso, eu vou mudar essa parte de eu não tenho um ponto de origem para dizer eu não tenho uma casa. Por quê? Porque ele quer que você defina uma casa. Pronto. Agora ele já tem um ponto de origem, que seria a casa dele. Depois eu vou mudar isso na tradução e eu já vou colocar pra vocês aí direitinho pra dar um olho. Délia, a criança. É meu filho, ó aqui, ó. Minha filha, no caso, né? Ó lá. Pai é o Nico e a mãe, você. Humor, passivo, personalidade e espirituoso. Aí você pode interagir, pedir pra seguir, ficar aqui, definir casa, né? No caso, você tem que definir casa pra todos os entes aí, seus entes queridos aí da sua casa, tá? Pra que eles tenham um ponto de origem, tá? Então, temos aqui a nossa casinha que tá lagando pra caraca, não sei por quê. Sinceramente. Mas eu acho que é porque eu tô com gráficos bonitos. Provavelmente. E também eu não adicionei o Optifine ainda. Eu preciso ver se eu coloco o Optifine ou o Fastcraft. Deixa eu ver se melhora. Melhora só um pouco. Não muito. Mas é isso, galera. Olha só que legal. Como vocês viram aí, ó. Tá tudo em português. Vamos ver aqui. Interagir. Contar uma piada. Conta aquela de novo. Interagir. Conversar. É por isso que o pai falou daquela coisa chamada divórcio. Eita. Eles falam umas coisas assim muito aleatórias, tá, galera? Então, mas tá tudo em português bonitinho, como vocês puderam ver aí. Ok? Então é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Link pra download do plugin já, com a tradução. Eu nem vou colocar só a tradução, porque depois vai ser difícil pra vocês colocarem no lugar lá. E, de repente, vocês não saibam como fazer. Então, eu já vou colocar o plugin com a tradução, tá? Vou deixar o link aí na descrição, tudo direitinho. Se vocês tiverem algum problema, vocês me avisem. Se tiver alguma coisa que esteja errada, alguma tradução que esteja meio que diferente e tal. Porque, assim, eu testei um pouco com eles, mas não é tudo. Então, se vocês acharem alguma tradução que esteja meio que estranha, por favor, coloca nos comentários aí que eu corrijo e boto o link novo pra download, tá bom? Então é isso. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante a divulgar o vídeo também, o canal. E ajudar outras pessoas também que estejam querendo a tradução do Camos Alive novo, tá bom? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!